Uma música inésita do Cazuza é um acontecimento, né, Pedro Antônio? Uma música que ficou guardada quantos anos mesmo? Rapaz, ainda bem que a gente fez essa conta aqui antes de entrar no ar, mas 34 anos. Obrigado, Olivia Brandão, editora do Splash, também uma ótima matemática, por ter feito essa conta, sim. É uma faixa criada em 1987, Zeca, pelo Cazuza. Então pensa no auge criativo dele, junto com o Jorge Israel e com o Nilo Romero. Aliás, Romero que é aquele cara que dividiu a produção do álbum Ideologia, com o Cazuza e com o Ezequiel Neves, dirigiu o Cazuza em outras ocasiões, etc. E essa música, enfim, ganha vida. Ganhou vida nessa meia-noite de quinta pra sexta, como é normal atualmente nos lançamentos. Uma música chamada Mina. Uma história quase verídica, Zeca, o que é bem interessante. Se eu puder te contar como é que foi o bastidor de como... Vamos lá, então. E pela minha curiosidade do Cazuza, só uma coisa aqui. Quando ela foi descoberta, ela ficou de fora de um álbum. Antes de você contar a história dela, me dá um flashback. Era uma fita cassete, assim, que foi encontrada? Era uma época em que eles gravavam muito. E é isso que o Nilo e o Jorge Israel contam. Eles gravavam muito fita cassete. E o Cazuza tinha essa facilidade em compor. Ele viu uma cena acontecer e gravou. E isso fica perdido por aí por um tempo, até que se acha, se limpa o som. A gente sabe que não é fácil transformar aquela fitinha cassete num áudio que dê pra ser usado de verdade. E essa história aconteceu quando o Cazuza e o Nilo, etc., a turma saiu pra comer uma pizza, veja só. Daí apareceu um cara querendo mandar umas garotas que estavam ali. E a menina disse assim, ah, só porque você me viu crescer, você é meu dono. O cara pegou uma faca. O Cazuza entrou no meio pra defender todo mundo. Assim, é uma baita de uma história. Que virou mina. Isso é muito interessante. Onde ele canta como esse cara ultraconservador, que não é ele, a respeito dessa garota figura muito dos anos 80, no Rio de Janeiro, no Baixo do Eblon, que é atual, inclusive, até hoje. Muito. Agora, curioso que essa música, então, ficou perdida ali. Antigamente, a gente sabe bem, o disco, ainda que fosse o CD, tinha uma limitação. Músicas não cabiam. Então, sempre tinha aquela decisão drástica. Essa vai ter que ficar de fora. E essa decisão é sempre assim. Bom, ela não está no conjunto, ela não espelha o artista naquele momento. Era uma música fora da curva, do que o Cazuza fazia naquela época? Cara, o que eu gostei muito dessa música é porque ela me lembra, de novo, dentro de um padrão, música brasileira dos anos 80, mas ela me lembra uma narrativa meio Luide, de Walking on the Wild Side, sabe? Essa coisa de... Essa parte do Cazuza de ser um narrador de histórias. Ela não é uma canção de amor cheia de... Aquele romantismo exagerado, frufru, que gruda na gente. Ela é uma música sobre a noite carioca dos anos 80. Então, ela é transportado para lá. Isso foi genial. E, por acaso, a qualidade técnica, assim, imaginando que a origem disso é uma fita cassete, para os mais jovens, um Google rápido, você vai saber o que é fita cassete, que é maravilhoso. Os mais alternativos até já tem uma pequena coleção modesta de fita cassete, porque a artista que é artista está lançando o cassete. Mas a gente sabe que a qualidade não deveria ser impecável. Ao mesmo tempo, tem mil recursos hoje em dia para você transformar isso em uma música audível, quase cristalina, com relação à qualidade musical. Sabe, Zé, que eu senti muito como se eu estivesse ouvindo uma gravação dos anos 80, de fato. Isso não é uma gravação remasterizada a ponto de conseguir soar como 2020. Mas, ao mesmo tempo, eles criaram um clipe que eu assisti em primeira mão, vai sair hoje, às 5 da tarde, nessa sexta, com animações. E o clipe é todo vintage, de modo que você realmente entra nessa, embarca nessa ideia de viagem no tempo, sabe? E aí